Fala aí meus amigos, beleza? Rapaziada, cara, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês de internet Graças a Deus tem internet em casa, mano Depois de anos que eu nunca tive internet em casa Depois que eu mudei de casa, coloquei internet em casa Mano, é só maravilha, é só gostosura Cara, que tesão, que coisa boa ter internet em casa Vou só virar a câmera pra vocês aqui, ó Cê é louco, mano Estalou tudo certinho aqui a internet, mano Internet boa, mano, rápida Pra mim postar mais vídeos pra vocês, gravar, editar, etc, mano Mano, é bem da hora, velho O pessoal vem instalar aqui em casa, bem da hora, mano Porque o nome é do nome do meu irmão mais velho Aí o pessoal chegou, assina aqui, assina aqui, assina aqui, não sei o que lá Mas isso aqui, isso aqui, isso aqui Rapaziada, eu fiquei tipo, meu Deus, cara Parece que eu já sou, meu, cara, que isso? O cara já chegou e falou Então, ó, assina aqui, assina aqui, assina aqui, tal, 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 tal Dá seu CPF, não sei o que lá, blá, 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 blá Eu fiquei, meu Deus, cara E eu ia assinar, mano Mas minha mãe não deixou Eu falei, mano, eu ia assinar o papel lá da... Assinando um negócio da internet Lá, um monte de coisa de termo, se eu não me engano E eu ia, velho Aí os caras foram bem gente boa Estava tudo certinho aqui Os caras pediam o nome da rede A senha da rede O engraçado é que eu não sei se vocês têm internet em casa Mas se vocês têm internet em casa Coloca aí nos comentários Se vocês têm duas redes Porque na minha casa O nome da rede é Família Santos Aí tem o nome Família Santos 5.g E tem Família Santos 2.g O que isso significa, pessoal? Coloca nos comentários aí Porque eu não sei E eles não conseguiram explicar, velho Ficou enrolando E aí eu falei, ah, mas não sei, velho E, mano, eu falei Quando eu estiver na minha casa Vou gastar dinheiro Mas eu vou colocar internet, velho E muita internet, velho Internet em cada quarto, velho Na sala, na cozinha Tá ligado, mano Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal se você não é inscrito Comenta nos comentários Ideias de vídeos Se você gostou do canal O que eu devo mudar O que eu devo fazer Pra melhorar Pra agradar vocês E é nóis Compartilha o vídeo Pra outros amigos Pra outras pessoas E é nóis Valeu Falou Fui Tchau, tchau